O Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano dá início à década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas. Hoje cedo, o pessoal da Canoa Havaiana caiu na água para limpar o mar. Além disso, dentro da Canoa a gente tem uma grande conexão com o meio ambiente. Por isso, todos os alunos fizeram questão de participar desse dia de coleta de lixo, porque a gente entende que é uma função do remador. Todo dia tem uma infinidade de lixo, então essa ação é diária nossa. A gente está todo dia no mar, então a gente tem que tratar bem onde a gente está. Essa iniciativa da educação ambiental na ponta da praia foi do Santos Lixo Zero. O Santos Lixo Zero, quando surgiu em 2017, ele veio com uma função muito ampla, não só de catar lixo, mas também de preservação, de educação ambiental, de cuidado com o meio ambiente. Já no Jardim Botânico, foi feita uma homenagem aos profissionais de saúde e vítimas do coronavírus. É um ato simbólico, mas o que nós queremos deixar na memória, esse tempo, não deixar assim, passar. Eu acho que isso é muito importante. E hoje a gente vem reforçar todos os cuidados que a gente precisa ter com a nossa casa, com o nosso planeta, nessas pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia, como economizar água que a gente toma banho, como economizar água que a gente lava louça, como economizar de forma que preserve para que a gente tenha sempre o benefício do meio ambiente para a nossa vida. Dois IPs, que são símbolos da cidade de Santos, foram plantados no parque de 90 mil metros quadrados, com mais de 300 espécies de árvores e plantas. Natureza sempre é a renovação, é aprendizado. O que a gente vive hoje com o Covid-19, com certeza faz parte desse contexto das alterações, do clima. Então são pautas importantes que a gente tem que estar sempre discutindo. E o plantio do IP amarelo, símbolo da cidade de Santos, e da renovação da vida. No meio dessa pandemia, quem frequenta o parque encontra um refúgio e muita liberdade. A pessoa se senta mais relaxada. Acho legal, gostoso, faz bem para a saúde. É uma sensação importante, as crianças precisam desse contato, até para a desenvoltura deles, desenvolvimento. Então isso é muito importante, a gente ter esse contato com a natureza, a gente saber de onde a gente veio, de onde a gente começa. Tudo começou na natureza, então esse contato é importantíssimo. E os parques da nossa cidade seguem abertos para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas é importante lembrar, estamos em tempos de pandemia, por isso, use sempre a máscara e evite aglomerações. Música 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 Música